Aplicação de ACM, as paredes do banheiro, forração de móveis, bem como a forração das paredes internas do motorhome, tipos de cola a ser utilizada e a resistência de cada uma, se é funcional ou não. Muita gente tem me perguntado e hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever. E para todos que estão me assistindo agora, eu peço a gentileza de alguns segundos do seu tempo. Eu sei que às vezes é complicado, mas dê o seu like, o seu joinha, dê um comentário, ajude o canal a crescer, ajude a nos fortalecer e a me motivar a cada vez mais estar fazendo vídeos como esse aqui para você. Em algumas partes, tipo aquelas partes muito arredondadas, na parte interna, lateral do motorhome, de uma van, de um micro-ônibus, um micrão ou ônibus, todos vão ter essa parte curvada. Aí vai uma dica importante para você curvar a chapa sem você estourar. Basta remover o alumínio, que a gente também chama de line, do fundo do ACM. Então você pega aqui com o estilete, levanta a pontinha e remove ele com um alicate. Depois, com um aquecedor de preferência, um aquecedor industrial, você aquece a chapa e molda ela no local. Então é um aquecedor industrial para esse tipo de serviço ou aquecedor serigráfico. Aquecedor que é usado em serigrafia ou aplicação de adesivo em carro, que é utilizado para envelopamento automotivo. Esses são os aquecedores para esse tipo de serviço. Na hora de fazer a aplicação, você pode fazer de duas formas. Utilizar em linhas, tanto na horizontal ou na vertical. Vai depender da quantidade que você vai querer fazer a aplicação. Isso vai se somar à distância de uma aplicação para outra. E intercalar entre uma e outra, sobre os dois produtos que eu vou apresentar aqui. E são valores diferentes. Tem uma cola que custa, que é a número 1, que custa caro. Mas tem a intermediária, que custa metade do preço. E pode ser utilizada perfeitamente bem para esse tipo de serviço. Então, na segunda opção, é você fazer as bolotas assim, as bolotinhas com a cola e intercalar entre elas a outra intermediária. A cola PU principal, a principal cola é a cola PU automotiva, que é homologada pelas seguradoras para aplicação de parabrisas de carro. Então, essa é a cola número 1 para aplicação de ACM. Costuma-se utilizar fita dupla face 3M, assim como outras marcas que tem no mercado. Já aconteceu aí um caso de um amigo de estar fazendo o motorhome. E ele precisou remover, porque a fita, ela não tem a mesma aderência, a mesma capacidade de manter a chapa em seu devido lugar. E absorver a vibração, igual a cola PU. No momento, eu estou utilizando da Betaflex. Toda vez que eu vou comprar, eu compro sempre de caixa. Então, eu pesquiso, tanto relacionada à qualidade da cola, como o preço. Na última semana, comprei essa da Betaflex, que eu já tinha utilizado, é uma excelente cola. E o preço dela estava um pouco melhor do que outras marcas. Nas intermediárias, existem várias. Então, como eu mostrei aqui no desenho, que na hora de fazer a aplicação, se você fizer em linhas na horizontal ou na vertical, você faz uma linha com essa cola e intercala com uma outra cola similar, mais barata. Tem que custar menos da metade do preço. Por isso, essa daqui é uma excelente cola. É da Cascola PU40. É excelente. Então, essa é a opção número 2. Porém, você não pode utilizar apenas ela. Ela não vai ter uma resistência duradoura comparada com a cola PU. O que vai manter a chapa em seu devido lugar, com garantia de que vai permanecer lá, é a cola PU automotiva, que é essa daqui. Essa é apenas um complemento. Se você vai utilizar, por exemplo, 10 tubinhos de cola desse daqui, você utiliza apenas 5 e utiliza 5 dessa. Essas são as duas principais. Agora, tem outras duas, que ainda custa mais barato do que essa aqui. Que é essa cola aqui da OPER PU40. Muito boa. Uma excelente cola também. Uma excelente cola. Cumpre aquilo que promete. E dá para usar também perfeitamente bem. A outra opção é essa aqui da Mundial Prime PU40, que é usada em construção civil. São colas aí que você faz aplicação em ferro, chapa galvanizada, tubos de alumínio, tubos de PVC, direto na parede, blocos, pisos, revestimentos, porcelanato, etc. Então, é uma cola que é multiuso. E comparada com o valor da cola PU, custa menos da metade do preço. Uma outra situação importante, é que ao invés de você lacrar os cantos com a cola PU, que não vai ter uma necessidade tão grande, a questão de você fechar entre uma chapa e outra, ou entre a chapa e a lata, se precisar selar ali com uma cola, não há necessidade de você utilizar uma cola PU. Você pode utilizar qualquer uma dessas três aqui. Outra dica importante, é na hora de lacrar entre uma chapa e outra, entre a chapa e a lataria do carro. Não precisa se utilizar a cola PU, porque não necessita ali de uma resistência mecânica muito grande. A questão é o preenchimento do espaço e evitar ali o contato de uma chapa com outra, para evitar barulho, aquele rangerzinho que incomoda pra caramba. Nesse caso, você pode utilizar qualquer uma dessas três aqui, que vai atender perfeitamente bem, sem problema algum. Nesse caso aqui, é para a aplicação do ACM sobre o compensado naval, cola fenólica, ou compensado naval normal. Nas duas situações, vai atender perfeitamente bem. Já no compensado plastificado, aquele que é utilizado em caixarias de obra, aquele preto, você vai precisar correr uma lixa antes de fazer a aplicação. Mas não é nada muito trabalhoso, não. Você pega uma lixa de 60, 80 grãos ali, e lixa toda a superfície, tá? Toda, a chapa inteira ou a lateral inteira. No meu caso aqui, as paredes, eu fiz o fechamento, todas utilizando o compensado plastificado preto de 10 milímetros, que custa bem baratinho, comparando com o compensado naval cola fenólica. O preço é quase duas vezes menos, então compensou bastante. Mas precisa correr uma lixa em toda a superfície, depois recupando o úmido, remove toda a sujeira, aí você pode fazer a aplicação de qualquer uma dessas colas aqui, que vão segurar perfeitamente bem, sem problema nenhum. Mas não esquece, tem que lixar. Se você assistiu o vídeo até aqui e esqueceu aí de se inscrever, por favor, tira uns segundos aí do seu tempo, se inscreve, faça aí um comentário, dê o seu joinha, isso é muito importante para mim, sou muito grato por isso, e até o próximo vídeo. E aí